Bom pessoal, tudo bom? Vamos questionar aqui, contos dos Doze Cantos, né? Narda Munda está instruindo, Gessa Deva, Gessa Deva estava insatisfeito, falou assim, olha Gessa Deva, você é muito erudito, você escreveu muitos livros, né? E assim, você tem um vasto conhecimento, mas só que as pessoas, elas vão só atrair pelo lado religioso da sua história. Olha, o que é isso? As atividades que Gessa Deva descreve, dos Vedos, né? Com promoções na planilha celestiais, as pessoas só vão querer essa parte que interessa para elas, o gol dos sentidos, e não vão ligar para as regras e regulações, porque esse é o propósito, né? A literatura é verde, é feita de tal maneira que as pessoas, elas têm promoções na planilha celestiais, nascimento melhor, nota é vida, olha, o que você fez é muito bom, mas as pessoas só vão querer só esse lado, só vão querer o docinho, não vão tomar o remédio, né? Quando a mãe dá ao filho um remédio com o doce, um doce com remédio dentro, você vai comer o remédio, tomar o docinho e não vai tomar o remédio. Ele está prevendo isso, né? Então você, Nardamundo, você tem que, Gessa Deva, você tem que fazer uma literatura, né? Que descreva só as atividades e a personalidade de Deus, né? Porque isso é que vai realmente mitigar as misérias. Então, ele fala assim, eu mesmo, ele fala o exemplo dele, eu mesmo, eu no milênio anterior nasci filho de uma criada, e uma vez, uns sábios chegaram na nossa casa lá, porque na Índia tem isso, né? No mês, uns quatro meses de chuva, chamado Chaturmácia, os sábios, eles param no lugar. Então, coincidiu que os sábios pararam na vila onde Nardamuni, no milênio anterior, era filho de uma criada, e a mãe dele serviu esses sábios, e Nardamuni, uma criança ajudou a mãe dele, e eu também ajudei a servi-lo. E assim, com a permissão deles, eu assaborei o alimento que eles deixaram, eu fiquei purificado das minhas atividades pecaminosas, e eu sempre ouvi nesses sábios, em que aconteceu, eu purifiquei de todas as atividades pecaminosas, no meu mau karma, atividades devido à paixão e ignorância, e eu me purifiquei totalmente. E aí, esses sábios foram embora, eu fiquei. Aí vem essa devora, como é que é isso? Como é que é isso? No milênio anterior, você... Eu não estou entendendo isso, né? Como é que você encontrou com esses sábios? O que aconteceu depois disso? Então, aí, Nardamuni fala assim, conta para mim, o que aconteceu mesmo? O que fizeste tu, Nardamuni? Que após a partida desses grandes sábios, que haviam te dado instruções sobre científicos, sobre o serviço espiritual, como é que você ficou depois disso? Eu fiquei descrevendo as histórias de Krishna, né? Eu fiquei absurdo, pensando em fazer o tempo de Krishna, escrevendo, e o que aconteceu é que... Aqui, ó. Um dia, a minha mãe, minha mãe, um dia, a minha pobre mãe, enquanto ela saiu à noite para rodear uma vaca, ela foi picada por uma serpente, influenciada pelo tempo, né? Então, ela foi, assim, picada por uma serpente. E, assim, eu tomei isso como misericórdia, porque a Maria faleceu. A Maria foi picada por uma serpente, e a criança ficou sozinha, imagina. Eu tomei isso como misericórdia especial do Senhor, que sempre deseja bênçãos para o seu devoto. Ele ficou lamentando. A Nardamuni já estava instruído pelo sábio, e ele ficou lamentando pela morte da mãe dele, imagina. Só tinha mãe. Ele ficou sozinho, e ficou como misericórdia, e pensando assim, partir rumo ao norte. E ele andou por floresta, eu falo assim, passei por vir a cidade, floresta, e fiquei nas horas de crista, né? Então, assim, aí um dia, depois disso, debaixo de uma soma de uma figueira de bengala, numa floresta desabitada, eu comecei a meditar na superalma. Começou a pensar em crista, acertou, começou a pensar em crista, né? Situado dentro de mim. Situado dentro de minha inteligência, que é como aprender daquelas grandes almas, né? Tudo que ele aprendeu, eles sabem que começou a meditar em crista no coração, né? Assim, e o que vai acontecer aqui? Logo que comecei a meditar, nos pés de loto da personalidade de Deus, com minha mente transformada pelo amor transcendental, lágrimas rolaram em meus olhos, e sem demora a personalidade de Deus apareceu no loto do meu coração. Quer dizer, logo assim ele viu, né? Então, naquele momento, estamos excessivamente dominados no sentimento de felicidade, todas as partes dos meus corpos ficaram assim, ficou paralisado, né? Eu fico, uau! Ficou assim, deslumbrado, né? A forma de crista é belíssima, né? A forma da personalidade do Senhor, como ela é, é desfecho do desejo da minha mente, que dissipa todas as inconveniências. Ao perceber, ao... Então, assim, aí logo aquele... Aí o que aconteceu? Essa forma de que a gente falou, você não vai viver mais. E aí ele fala assim, né? Desejei ver novamente aquela forma transcendental do Senhor, mas apesar de minhas tentativas se concentrar no coração, com avidez, por ver novamente aquela forma, não pude vê-lo. E assim, insatisfeito, fiquei aflito. Então ele falou assim, eu estou vendo o Christian, né? O Christian apareceu do coração dele, depois desapareceu. E ele ficou assim, o que eu vou fazer agora, né? Então, aí eu falo, nada muito falado, o que o Christian apareceu? Lamento que durante essa vida não será capaz de ver-me mais. Aqueles que são completamente... Aqueles que são completados em vida emocional, livre de todas as atividades pecaminosas. Você não vai ver mais. Mas isso é para aumentar a sua ansiedade, né? Ao virtuoso, viste somente uma vez pela... minha pessoa. Isso é apenas para aumentar seu desejo por mim. Porque quanto mais anseias por mim, tanto mais libertias de todos os desejos materiais. Foi um plano de Christian, né? Ele apareceu no coração de Nara da Mune, depois desapareceu, e Nara da Mune ficou ansioso. Falei, não, é você ficar ansioso mesmo. Quanto mais você tem ansiedade por encontrar comigo, mais você vai se purificar. Então, assim, olha só como é que é, né? Então, Christian, né? Então, aquela autoridade suprema personificada pelo som invisível aos olhos, porém muito maravilhosa, parou de falar. Então, ele viu o Christian no coração, depois o Christian falou para ele, olha, você não vai ver mais, sentindo eu, numa sensação de gratidão, oferecer minha reverência inclinada na minha cabeça. Então, ele ficou tranquilo novamente, né? E aí, o que aconteceu? E aí, assim, um dia, ele, andando, ele encontrou com a morte. Assim, assim, ele fala assim, assim, ó, o Brahmana, devido ao custo do tempo, eu que estava completamente absurdo em pensar em Krishna, e que, portanto, não tinha apegos, estando completamente livre de todas as máquinas materiais, encontrei a morte. Assim como o relâmpago e a iluminação ocorrem simultaneamente. Assim, pá, né? Assim, a morte, por exemplo, para ele, assim, é, como um relâmpago, assim. E aí, ele reentrou esse corpo transcendental dele de nada do mundo, né? Tendo recebido um corpo transcendental próprio de um companheiro da personalidade de Deus, abandonei o corpo feito de cinco elementos materiais. Assim, todos os resultados futivos acreditam o trabalho necessário. Então, ele adquiriu o corpo transcendental, né? E aí, ele, ele, ele apareceu novamente, né? Assim, assim, ó. Então, pela graça de Vishnu, Todo-Poderoso, agora eu viajo por toda a parte, sem restrições, tanto no mundo transcendental quanto no mundo material, né? Explicando o serviço devocional. Então, na hora, ele é um grande sábio que viaja por toda a parte, né? Porque ele adquiriu um corpo transcendental que, para glorificar a personalidade de Deus, né? Então, ele fala assim, ó, ó Bessa Deva, tu estás livre de todos os pecados, assim, como pedisses, expliquei meu nascimento e atividades para a tua alta realização. Tudo isso, também, será conduzente com a tua, com a sua satisfação pessoal. Então, o Sr. Tocosomi fala, né? Que aí, ele fala, né? Que aconteceu, né? O Sr. Tocosomi disse, dirigindo assim a Messa Deva, Nara Damuni, despediu-se dele e, vibrando sua vina, ele partiu, né? E saiu, né? Então, assim, em todas as glórias, é, em todas as glórias e isso, a Nara Damuni, porque ele glorifica as atividades da personalidade de Deus, fazendo assim, ele próprio, sendo, fazendo assim, ele próprio se sente prazer e também, anima todas as almas aflitas do universo. foi uma das glórias na Nara Damuni. Então, vamos continuar na próxima série, se passar tempo, tá bom?